Fala galera, Daniel Tevez aqui para mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 80 e 90 E hoje, aquela imagem que tem no fundo do meu canal nunca fazia sentido Porque tem o Ronaldo lá e eu nunca falei de futebol Portanto, apesar de eu ter falado de esportes no passado, num vídeo do Ayrton Senna Eu não tinha mais abordado esse tema Então eu estou voltando e agora eu vou listar para vocês a minha seleção O meu Dream Team com os melhores jogadores que eu vi jogar Portanto, existem duas regras que eu coloquei aqui para o vídeo ficar mais interessante A primeira, eu preciso ter visto jogar Portanto, tira da lista Pelé, Garrincha, Maradona, Bob Carlton e outros Infelizmente eu não pude ver esse pessoal jogando, apesar de eu saber que eles eram craques E a outra regra é, ele tem que estar aposentado Portanto, nenhum jogador que está jogando atualmente estará na minha lista E o meu goleiro é o dinamarquês Peter Schmeichel Que em muitas listas é dito como o maior goleiro de todos os tempos Eu realmente acho que ele foi um dos melhores goleiros de todos os tempos Eu sei que tem goleiros anteriores que são muito bons Como o Yachtin ou talvez o Chilaver Inclusive o nosso brasileiro Cláudio Taffarel Que todo mundo conhece e também devemos um título praticamente para ele Então, o meu goleiro vai ser o Peter Schmeichel Mas eu vou deixar a menção honrosa aí para o Cláudio Taffarel Goleiro da seleção brasileira, campeão do mundo em 1994 E finalista em 1998 Na minha dupla de zaga É uma dupla de zaga internacional, mais uma vez Eu vou colocar Alessandro Nesta Que é um dos zagueiros italianos mais refinados Era um zagueiro muito bom Que tinha uma boa saída de bola também Era alto e cabeceava bem também Era um bom zagueiro ali no Milan Depois que ele se aposentou, a zaga do Milan ficou uma draga danada Para mostrar o quanto ele era diferenciado Inclusive até a Itália procura zagueiros até hoje Para poder suprir a ausência do Nesta E o parceiro de dupla dele vai ser o zagueiro Que menos cartões tomou em uma Copa do Mundo Que é o Carlos Gamarra O paraguaio que foi excelente durante a Copa do Mundo de 1998 Foi muito bem pago pelas suas passagens aqui pelo Corinthians E era um jogador totalmente diferenciado Com poucas faltas, muita técnica E ele também sabia sair jogando com a bola E as minhas menções é os zagueiros Maldini e Hugh Ferdinand O Maldini que fez dupla tanto na Itália quanto no Milan Com o Nesta fazendo uma dupla de zaga fantástica E o Hugh Ferdinand jogou muito tempo pela Inglaterra, pela seção inglesa E pelo Manchester United Ambos bons zagueiros Mas eu prefiro ali na minha dupla de zaga titular O Nesta e o Gamarra A nossa lateral direita vai ficar com o nosso eterno capitão da seleção brasileira Cafu Um dos melhores laterais que eu já fiz jogando Apesar de muita gente criticar a parte defensiva E falar que ele apoia pouco o ataque Ele era um lateral equilibrado Ele conseguia fazer a parte de defesa Ele conseguia fazer a parte de ataque Funcionava muito bem ali na seleção brasileira E a minha menção rosa na lateral direita é o paraguaio Arce Você palmeirice, você sabe que o cara jogava muita bola Fora que ele batia faltas como pouca gente bateu Na lateral esquerda nós temos Roberto Carlos Aquele cara que a gente pegava no videogame e botava no ataque Mesmo sendo lateral esquerdo só para chutar forte Eu sei que você fazia isso Mas o Roberto Carlos não só marcou a geração da seleção brasileira Como um dos melhores laterais esquerdos de toda a história da seleção brasileira Como também a melhor lateral esquerda do Real Madrid Que agora está começando a ser suprida pelo Marcelo Começou ali a ocupar a vaga de ídolo na lateral esquerda Mas o Roberto Carlos é marcante Tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid E ele foi um excelente lateral esquerdo Muito mais apoiando no ataque do que defendendo Mas aí a gente compensa com os volantes na nossa seleção aqui Que são bons volantes A menção rosa fica para Serginho, lateral esquerdo Que começou, se eu não me engano, no São Paulo E depois ele jogou no Milan Excelente lateral esquerdo Mas que na época tinha muita concorrência E acabou não sendo convocado para a seleção brasileira Uma pena E na nossa volância ali, mas na marcação Nós colocamos Lothar Mattaus Esse eu acompanhei Mais o seu meio para o fim da carreira Mas eu sei que um cara que consegue marcar o Maradona E que consegue tirar um elogio do argentino Merece a nossa vaga de marcador do time Afinal ele vai ter que marcar por muita gente Porque do meu ataque para frente A galera marca pouco Mas Lothar Mattaus era um excelente marcador E também sabia sair jogando com a bola E marcava gols de vez em quando O nosso outro volante de marcação E com saída de bola refinada E batia falta como ninguém Nós temos Andra Pirlo O italiano que jogou por vários clubes da Itália E foi ídolo em praticamente todos eles Mesmo em times rivais O Pirlo batia faltas como ninguém Tinha uma saída de bola fantástica Lançamentos precisos Praticamente eram assistências em todos os escanteios É um excelente jogador E nas nossas menções honrosas de volantes Eu vou colocar o Redondo Que é um meio argentino muito bom E que não foi para uma Copa do Mundo Porque não queria cortar o cabelo Porque o técnico na época Queria que os jogadores cortassem o cabelo Que mancado desse técnico Porque o Redondo jogava muita bola E o nosso quarto volante mencionado aqui Vai ser o Edgar Davids Que era um holandês ali Que usava óculos Por causa de um problema de visão E ele jogava muito Ele marcou uma geração Foi capa de jogo Foi capa de revistas Capa de tudo do negócio Porque ele chamava muita atenção No seu visual Mas ele jogava bola também Muita gente achava que era só mídia Mas ele era bom de bola Como eu gosto de jogar com dois meias Eu não gosto de jogar com três Atacantes Nós vamos ter dois meio-campos aqui E os dois Com estilos completamente diferentes Justamente para ter um diferencial ali Para quebrar o sistema defensivo dos adversários Eu vou colocar Zinedine e Zidane Para poder Aquele toque refinado O gênio ali Para organizar o time E do lado Ronaldinho Gaúcho Para colocar fogo na partida Correndo, driblando Dando chapéu Batendo faltas E para fazer aquele circo Que a gente sempre viu Ronaldinho Gaúcho fazendo O bruxo arregaçava em campo E o Zidane Era a elegância em forma de futebol E as nossas duas menções honrosas Do meio-campo Vai ficar para Pavel Nedved O Tcheko Que jogava muita bola ali Pelas Juventus E também O nosso ídolo brasileiro De todos os tempos Roberto Bádio Que bateu por cima do gol Na final da Copa de 94 Apesar desse erro Que acabou praticamente Com a fama do Roberto Bádio Ele era a melhor do mundo Quando chegou naquela Copa do Mundo Ele jogava muita bola E ainda assim Jogou muita bola Depois da Copa Ele era um excelente jogador Infelizmente marcado Pelo momento Extremamente negativo Numa Copa do Mundo A nossa dupla de ataque Eu escolhi Dois atacantes Goleadores E que tem habilidade Quando pegam a bola Porque eu gosto de jogador assim Então eu coloquei Como centro-avantão Ronaldo Fenômeno E como segundo atacante Andri Tchavchenko O ucraniano Que se destacou pelo Milan Fazendo muitos e muitos E muitos gols Virou um mito Nos videogames Inclusive Muita gente achava Que ele só jogava bola No videogame Mas na realidade Ele jogava muito também O Ronaldo dispensa apresentações Um dos maiores jogadores De todos os tempos Mas Daniel Cadê o Romário? Cadê fulano? Bom As menções honrosas Essa é lógico Vai para o Romário Que nos deu uma Copa do Mundo De 1994 Não sozinho Como muita gente diz Afinal o futebol Não se joga sozinho O Romário É muito importante Mas eu nunca gostei muito Do Romário Eu sempre preferi o Ronaldo Questões de gosto Como essa é a minha seleção Eu preferi o Ronaldo O Romário Que está ali na menção honrosa E outro atacante Que eu quero deixar Uma menção honrosa Ele é meio que um meia atacante E tal Mas é Denis Bergkamp O holandês Jogava muita bola Se você acha que o Zidane Era um cara elegante Assiste uns vídeos aí Do Bergkamp Porque você vai ver Que ele era um atacante Com o mesmo talento E elegância que o Zidane Tinha no meio de campo Só que ele era um atacante Bergkamp Porque era grande Mas ao mesmo tempo Habilidoso Pra caramba Então Essa é a minha seleção Vou montar aqui O quadrinho pra vocês E diz aí nos comentários Qual é o seu Dream Team Seu time dos sonhos E sem puxar sardinha Para o seu time Enfiando aí 11 jogadores Do seu clube Apesar de ser corintiano Você pode reparar Que poucos jogadores aí Tiveram alguma menção Ou passagem Pelo Corinthians Eu sempre acompanhei futebol E graças a possibilidade Que eu tive Eu acompanhei muitos clubes europeus Muitos jogos e campeonatos europeus Inclusive a Champions League Eu acompanhava muito antes De quando ela ficou popular Aí hoje em dia Então diz nos comentários O seu time favorito O seu Dream Team O seu time dos sonhos O elenco que você gostaria Que tivesse jogado junto E não esquece de curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos E se inscrever no canal Pra receber as notificações Nos vemos no próximo vídeo E até mais E até mais